Oi, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra falar sobre por que eu parei de tomar LDN. Gente, aqui tá um calor que vocês não tem noção. Então, gente, eu tenho muitos vídeos aqui sobre LDN no canal e eu achei interessante atualizar vocês sobre um assunto que, assim, deu um nó na minha cabeça. Vamos lá, eu quero ser bem direto, não vou enrolar aqui nesse vídeo também, não. Quando eu comecei a tomar LDN, há quase quatro anos atrás, na verdade, quatro anos ou um pouquinho mais, eu estava com um episódio muito forte de psoríase, de dermatite. Quem acompanha a minha vida toda sabe que não foi brincadeira o que eu passei. Muita queda de cabelo, inclusive, o couro cabeludo sangrando, né? E mãos descascando, enfim, eu tava tendo uns episódios de psoríase já entrando numa fase moderada pra grave, né? E aí, gente, fui pesquisando, pesquisando sobre LDN e comecei a descobrir que era uma medicação boa para tudo. Aquela famosa medicação milagrosa, né? Descobri o remédio e comprei clandestinamente, né? E aí, comecei a tomar e eis que houve uma melhora muito grande, assim, na minha vida, né? A principal coisa que realmente eu tive uma resposta de acho que 99% que eu melhorei, assim, da água pro vinho, foram nos três primeiros meses que eu tomei essa medicação chamada LDN, que tem mil vídeos aqui no canal. É só entrar no canal e vai na busca do canal e escreve LDN, que tem várias temáticas desse vídeo. E eu sempre atribuí toda essa melhora que eu tive da minha saúde física ao LDN, né? Porque eu comecei a tomar LDN e eu fiquei muito bem, né? O Crohn melhorou um pouquinho. Aliás, melhorou um pouquinho? Não, gente, o Crohn melhorou. O Crohn melhorou. Eu não fiquei bem, perfeito, maravilhoso, mas o Crohn, ele deu uma estabilizadinha, sabe? Onde ele nem avançava e nem piorava. Mas eu fiquei bem, não tinha evacuações, é normal, era uma evacuação por dia. Fiquei três longos anos vivendo ali no País das Maravilhas, tá? E isso, assim, conforme foi passando os anos, parece que o LDN foi perdendo o efeito. O que que acontece, gente? Depois que eu fui conversar com a minha médica, vocês sabem que os meus médicos ficam putos quando eu conto essa história, né? Eles abominam, né? Ano passado, eu estava numa situação crítica de saúde. Em 2017, quando eu comecei a tomar medicação, eu tive essas melhoras rápidas, né? E fiquei maravilhoso, sarou tudo o meu corpo e tal. Só o Crohn ficou estável, né? Nem melhorava, nem piorava. Só que quando eu comecei a tomar o LDN, eu comecei a fazer muita coisa. E, assim, eu sempre atribuí todas as melhoras a todo o conjunto de coisas que eu fiz. Tem várias vezes que eu falo isso aqui. Só que eu sempre bati muito na tecla do LDN, de que o LDN tinha feito essa revolução na minha vida também, né? E depois que eu conversei com a minha médica sobre isso, que a gente fez uma recapitulação toda sobre a minha vida, minha saúde, ela falou uma coisa que isso me deu um estalo na mente, que eu fiquei tipo assim, meu Deus, será? Eu fiquei muito chocado. E olha o que eu vou falar aqui com vocês agora. Será que o LDN fez tudo aquilo de bom na minha vida mesmo? Gente, eu não estou querendo atacar o LDN. Você sabe que a minha mente é muito fora da caixinha. E eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa assim, que de tudo a minha mente é aberta, né? Eu não vou atacar uma coisa que eu acredito que me fez bem durante anos, né? E nem nada. Eu só estou aqui para explicar o porquê que eu parei de tomar o LDN. Tem muita gente que entra em contato comigo no Instagram, no WhatsApp, vocês não têm noção. E é bom que eu já mando esse vídeo para a pessoa assistir, né? Quando eu comecei a tomar o LDN, eu parei de tomar a medicação que estava me fazendo mal na época. E isso era indiscutível. Que era o Infliximab, né? Que é uma medicação biológica que ela começou a me dar muita psoríase e dermatite na pele. E eu parei de usar ela. Ou seja, será que o LDN sarou a minha pele? Ou será que o fato de eu ter parado de usar a medicação que estava causando uma dermatite na minha pele fez com que toda a droga estivesse sendo eliminada do meu organismo? E meu organismo começou a limpar sozinho e se curar sozinho. E aí? Você está entendendo? Então, olha só. Foi o que a minha médica nem falou. Ela só jogou o verde, assim. Porque a minha médica é uma amor tão grande de pessoa que ela nem gosta de ficar atacando, contra-atacando e não sei o quê. Ah, porque você fez isso errado. Não. Ela só jogou esse verde, assim. Será que foi o LDN mesmo? Ou será que foi o fato de você ter parado de usar uma medicação que estava te fazendo mal? E que hoje em dia eu não uso mais ela. Entendeu? Que é o Infliximab. Que é uma medicação maravilhosa que me ajudou muito, mas que começou a me dar muito efeito colateral de problemas na pele, né? Então, gente, aí entra essa questão, né? E aí acabou que quando eu comecei a tomar LDN, eu mudei tudo na minha vida, né? Eu comecei a ter uma vida muito mais zen. Eu fiquei vegetariano e eu ficava lá na roça só fazendo minhas caminhadas. E eu meditava muito, sabe? E só vivendo uma vida muito leve. Eu parei de comer carne, parei de comer glúten, parei de comer açúcar, parei de comer... Tudo mundo é troço pra vocês imaginarem. Vocês sabem da minha jornada, né? E nisso eu fiquei mais de dois anos e meio na roça dessa forma. Eu fiquei estável, né? Eu não tinha crises de Crohn. Lá, de vez em quando, uma vez, a cada dois, três meses, eu dava uma vomitadinha. Mas eu não tinha dores abdominais. Quando tinha, era muito fraco. Era uma vez na vida do tramostro. Você tá entendendo? E aí, nisso eu fiquei tomando, né? Uma LDN todos esses meses, anos e anos. Até que chegou o momento que eu vim morar aqui, né? Em Vila Velha e Espírito Santo. E eu comecei a comer coisas, né? A gente tinha cidade grande e tudo mais. A gente não é igual a roça, né? E também você vê tantas possibilidades. E eu namorando também. Enxugadeira me levanta o mau caminho, né? Bota a culpa no enxugadeira aí, gente. Enfim, você vai sair pra vingar, comer alguma coisa com alguém. É muito tenso. Você sabe, você sabe, né? A vida. Simplesmente a vida de um ser humano, né? E aí, eu comecei. Eu fui só caindo. Só caindo. Só piorando. Foi uma coisa gradativa, assim, ó. Que eu fui só caindo ao longo dos meses e meses e meses. Quando deu mais ou menos um ano, um ano e meio que eu tava morando aqui. Minha saúde tá no lixo. Porque, realmente, misturou que eu peguei bactéria, né? Bebendo água. Essas águas de cidade é diferente. É, tem cloro e tudo mais. Mas a gente sabe. As encanações, os trem. Peguei uma bactéria, aquela bactéria da Clostridium difficile, que o nome já fala logo, né? Difícil, uma bactéria insuportável pra tirar do meu organismo. Que me deu uma diarreia ferrada. Contribuiu pra me desnutrir, pra me arregaçar inteiro. E nisso aí o Crohn foi piorando. Então, assim, atualmente, né? Eu tomo as medicações tradicionais para a doença de Crohn. E aí fica essa questão toda, né? E nisso tudo eu tomando LDN. Eu nunca parei. Eu fiquei tomando LDN, gente. Mais ou menos uns quatro anos, quatro anos e meio. Eu tomei LDN muito tempo. E aí entra todas essas questões, né, gente? Será que realmente o LDN é isso tudo? Será que ele funciona pra todo mundo, né? Porque eu adoro, amo o Dr. Lair Ribeiro. Mas ele tem um jeito muito imponente de falar, né? E às vezes a gente escuta aquilo e parece, assim, que ele é um Deus, né? E às vezes não é bem assim. Não é tudo que fala que é daquele jeito mesmo e acabou. Cada pessoa funciona de um jeito. Hoje em dia eu entendo que os organismos são diferentes. As cabeças, principalmente, elas mandam muito, né, gente? Ser humano, a cabeça da gente, é psicológico da gente, né? Se você tá bem, sua saúde melhora, né? Se você tá mal de cabeça, tudo desmorona também. Então, é muita coisa, você tá entendendo? É muita coisa. Então, isso me fez parar de tomar LDN. Eu parei até porque também já tem, agora já completou um ano que eu tô tomando as medicações tradicionais da doença de Crohn, né? Que quem faz tratamento toma, né? Que é a Zatioprina, Flixinab, UMI, essas medicações aí. Minha Zalazina, enfim. Então, eu tô tomando essas medicações. Aí eu falei assim, gente, eu vou ficar misturando isso com a LDN? Pra quê? Aí eu peguei, eu acho que nem iria funcionar, né? Mas assim, gente, eu jamais eu quero tirar o mérito de LDN aqui. Eu só tô fazendo um alerta, né? Porque às vezes, LDN não é isso, dessa coisa toda, né? Que a gente acha que é. E pode ser que eu me confundi, porque eu fiz tanta coisa pra contribuir com a minha saúde naquela época que às vezes não foi só o LDN que me deixou tão bem, né? O próprio Dantolay Ribeiro fala isso, né, gente? Não é só uma coisa que vai te salvar. São várias, é um conjunto, né? E eu fiz muita coisa. E assim, gente, só pra encerrar esse vídeo, eu acredito sim que o LDN fez alguma coisa. Até porque eu lembro que eu tava tendo uns episódios de flashes. Eu já comentei isso aqui no canal. Flashes na minha cabeça. Que eu enxergava tudo branco. Imagina alguém tirar uma foto de flash no seu rosto. Que você fecha o olho, assim, que você não aguenta. Então, eu tinha uns flashes, assim, que minha visão ficava toda branca. Era uma coisa que ficava acontecendo todos os dias da minha vida. E era bizarro. Até cheguei a marcar no neurologista. Depois acabei que eu não fui mais no neurologista. Mas não fui por quê? Porque quando... Gente, eu fiquei com isso meses e meses e meses. E era todos os dias. Era muito estranho. Quando eu comecei a tomar o LDN, misteriosamente, o trem também resolveu. Resolveu, menina. Então, eu não acho que o LDN tenha sido em vão, né? E eu sei que o LDN que eu tomei, e tomei esses anos todos, é de confiança. Porque é de uma pessoa maravilhosa. Eu que acabei fazendo até amizade, né? Que eu já dei o número de telefone deles várias vezes nos comentários dos vídeos do LDN. Eu sempre deixo lá o pessoal ir lá comprar com ele. Porque ele é de confiança, tranquilo. E é isso, gente. Então, assim, eu parei de tomar o LDN, tá, gente? Atualmente, pra quem quer saber, você... Ah, você continua tomando? Ah, mas você usou LDN com alfa-lipóico? Usei também. Usava vitamina D também junto. Enfim. E tudo isso me ajudou. Mas me ajudou até um certo ponto. Porque, infelizmente, a doença de Crohn é assim, né, gente? Altos e baixos. E aí, eu tive uma crise tão feia, onde eu tive que voltar a usar medicações tradicionais para a doença de Crohn. Inclusive, não pretendo sair mais, não, tá? Eu entreguei na mão de Deus. Deus é poderoso. Vou... Me rendi. Me rendi. E bora tomar esses remédios mesmo, que o povo inventou aí, que todo mundo toma de médico normal. Não vou mexer com coisa alternativa, não. Que o pessoal fala integrativa, né? E pronto. Ah, dia que morrer, morrer. E pronto, gente. Entrega na mão de Deus. Ah, por que que remédio isso que vai acabar com o seu rim? Que remédio aquilo? Vai te dar câncer? Ah, que remédio... Minha filha, nós vamos morrer tudo mesmo, gente. Uma hora nós vamos morrer tudo. Então, pronto. Então, bora ir vivendo bem, sem pensar a quem, né? E Deus é poderoso. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um gostei, tá, gente? Se você não for inscrito, segue lá no Instagram, no nome de Jesus. Comenta aqui, gente, vocês que usam, que não usam essa medicação, os depoimentos. É sempre bom, né? As pessoas lerem os comentários, ver o que que os outros têm pra falar, né? Porque tudo é depoimento, né, gente? Tudo é experiência, que é bom a gente saber. E é isso, gente. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de perucas. O link da loja está na descrição do vídeo. E é isso. Tchau, tchau e fiquem com gosto. Tchau, tchau. Tchau.